Música Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Aloysio Itadeu Rodrigues da Silva da IEAB de Casa Verde, região sudeste 1, zona norte de São Paulo Eu quero deixar para você uma mensagem de que um coração generoso é um coração alegre O texto de Gênesis 14, versículo número 18 em diante, diz assim Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, este era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos Abraão deu no dízimo de tudo Eu quero lembrar você o contexto dessa passagem, que Abraão retorna do resgate de Ló E ele tem um encontro com Melquisedeque, que é um tipo de Cristo E Melquisedeque tem um momento de comunhão com Abraão, porque traz a ele pão e vinho Ele também abençoa Abraão, e após Abraão ser abençoado, Abraão dá o dízimo de tudo Esse é o mecanismo do dízimo até os dias de hoje Nós temos um encontro com Cristo, somos e temos comunhão com Ele Somos abençoados por Ele, e por isso somos dizimistas fiéis Deus nos abençoe, em nome de Jesus Deus nos abençoa